Música Fala pessoal, aqui quem fala é o V E bem vindos a mais um vídeo de Uncharted 4 aqui do canal do PS No último episódio a gente chegou aqui nesse cemitério de navios E vamos lá ver o que dá A Ellen já desbravou aqui E já viu que dá pra descer né Tudo indica que a gente tá chegando no final Quase que eu ia Eu ia pular ali Vá mano Helena né, não sei porque eu tirei ela A gente tá chegando perto deles É mesmo Acabei de ouvir ali um estrondo Acho que a gente tem que ir ali naquela Naquela parte ali de Dos navios Opa Opa, olha o Sam Olha o Sam Vem, a gente não precisa buscar ele Tem que chegar até por aí Opa 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 E agora? Oh! Droga! Oh! 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 Ah! Tem que chegar até a praia Nate! Se protege, vai! O negócio tá quenho assim Se cuidar aqui é melhor Como é que a troca que bate? Tome! Tome! Tome este! Tome! Tome! Tome, foie! Tome, foie! Tome! Tome! Oh! Ah! Bem, meio vergonhoso, mas pelo menos estamos passando. Quase sem munição. Aparece, rapaz! Aparece! Vou trocar aqui de arma. Porque a munição está escassa. Sai daí! Atirador! 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 E agora? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Tá bom! Pega o pessoal! É! Pega ele! Atirador! 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 E mais uma vez pro espaço Bem complicado Eu nitidamente acertei na cabeça E mesmo assim Ele insiste em não morrer Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Quanto maior, mais difícil de matar. Agora é a minha vez. Vamos lá. 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 Opa. O negócio aqui é aguardar. Vamos lá. 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 Bem complicadinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, case! Perfeito, vamos lá para a próxima ativa. E aí, garoto, você não vai se mexer, não? É muito pouco. Não, 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 agora 45. Agora, para onde será que eu tenho que ir? Acho que é por aqui mesmo. É, Sam, o negócio está feio para você. Troca aí, ele está cercado. E aí, o negócio está feio para você. Não tem vontade de atirar. Eita, corre! Vai! Opa! Não vai se esconder para sempre! Sam! Não se mexa, a gente está indo a ele. Estou vendo eles! Toma essa! Ah, vou lá! Não conseguem! Não conseguem! Não conseguem! Não conseguem! Cara, que complicado, hein? Acho que agora a gente vai ter mais problema. Cadê o... Sim, agora que dá o sair dessa porcaria de praia? Com certeza. Vamos embora. Vai, Helena, você na frente. Vai, eu vou. Encontrou o meu esquerdo? Eita. Troca! Somos ambos fáceis aqui! Temos que destruir esse RPG! Os roxetes! A gente pode esconder ali! Não, não! Não! Somos ambos fáceis aqui! Temos que destruir esse RPG! Os roxetes! A gente pode esconder ali! Vamos ver aqui, ó. Não, a gente tem mais. O que é isso? Láguer! 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 Eu acho que agora a gente ia fazer uma limpa aqui. Eu vou pegar essa lousa, essa aqui também é boa. Onde está esse RPG agora? Gente do céu, quantos inimigos? Podemos passar por ali! De novo, outro RPG. O cara apanha a cabeça aí, rapaz. E aí, será que a gente consegue passar por aqui? Apareça! Desafio você! Mas que coisa! Droga! Estou vendo ele! E aí! Isso, rapaz! E aí! Cadê? Onde está esse cidadão aqui? Estou bem atrás de vocês! Ok, vamos! Ah, droga! Nossos amigos voltaram! Acaba com o explotar! Vou cair! Não sei se é um cidadão! 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 Ah, que isso Que roubado